A virtude, a dor, a terra de Jesus, o egocente, o egocente deste mundo, seguiam as suas bênçãos, sem mais a sua vida, mas se mostram cada vez, vencedor, vencedor. Vem, Senhor, vencedor, vencedor. Lugar em fechão aos indes A batalha já sou Cristo aprende no Senhor Onde nós já mostrou E o bem-vente dará Seu povo atende o bem-vente O bem-vente Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Que se entro em Jesus E se glória, glória, aleluia E se sobre as ruas rejecerá E as nações de Jesus Se entrega, com poder, poder, dará Se que faz santidade, toda a terra mexerá Vem, Senhor, vem, Jesus Vem, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, Senhor, vem, Jesus E por fim, então, as nações a desligar Todos grandes e pequenos, o juiz é um gênero Vem, Senhor, vem, Jesus Vem, Senhor, vem, Jesus E por favor, não se encantar Vem, Senhor, vem, Jesus Vem, Senhor, vem, Jesus Glória, glória, aleluia Obrigado.